Bombaça Bombaça é cheia de calor Mombaça só tem mulher gostosa E os homens um amor Não ouça a guitarra Tanto tempo que eu não sinto nada Minha vida era tristeza e dor Minha vida ficou tão bonita No momento que ela chegou Não tem calor aqui em cima Oi, tiribi, 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 tiribam-ba Olha a moça de Bomba 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 Olha a moça de Bomba